O que é o Chupita? 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 Aprovidencial. É confiante. O Chupita? Apre pague쉬. O Chupita? Eu vou contar uma história rápida, uma vez quando eu trabalhava aqui na cultura, era um sábado, acho que em 92, se não me engano, o Palmeiras tinha sido campeão paulista, então eu cheguei rapidinho, aí peguei as picapes ainda para você trabalhar com elas, coloquei o hino do Corinthians, falei assim, vamos ver se toca, comecei a tocar, desliguei, só ouviu, parou. Vamos ver se toca esse aqui, né, do seu João Viver de imponente, aí toquei, comemorei e tudo mais. Daqui a pouco quem que entra no estúdio, Malmin Pessoa. Não, então tá tudo certo. Aí como o programa já é mais de noite, então eu vou falar com a palavra, não tem problema se depois você... Aí ele entrou e falou assim, se tocou o hino do Palmeiras também, pô. Eu falei assim, é, é, eu, é, toquei, 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 toquei de novo. Verdão campeão, Verdão campeão. Tá vendo, Marcos, como são as coisas? A última comemoração do Zé Marcos com o Palmeiras foi em 92, cara. Na hora da cruza, momento do Marcelinho. Estou de volta e hoje nós vamos falar aqui de muitas curiosidades. A primeira é, é, sintomas de pobreza, de novo. É, você vai falar sintomas de pobreza? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Beleza, vai lá, vai lá. eu vou ter uma hora que eu estou criando eu vou ter uma coisa porque lá é a tampinha do Danone material agora eu vou perguntar pra vocês se tá bom se eu sair arrequentado, eu vou falar 5 meses peraí, peraí, o Juliano peraí, só o Ticacolga vai falar pois não, cara tem uma BMW quem tem a BMW? uma vez, o Zé Marcos sabe da história fala, fala, fala como é que é? estamos de volta, a história da coruja e aí vem a história da BMW uma vez eu estava ali na janela da rádio com a dona Gledis e ela estava com uma BMW com aquele carro ali aí eu leio assim, falei, rapaz, uma BMW assim, aquele síndrome de pobre falei, dona Gledis, mas bebe muito? ela virou pra mim indignada falou, Zé Marcos, você acha que quem tem uma BMW se preocupa com gasolina? essa foi sensacional não, não me imite, cara vai abrir o que então? ah, grabiguru então é, Marília, grabiguru entrevista o nosso convidado Zé Marcos Savera, presidente executivo de jornalismo da Força da região então tá, já está no ar, Juliana que tem a trilhinha de abertura que isso, mas tudo bem gente, qual é a trilhinha de abertura? gente, olá pra todos vocês está no ar, mais um de frente comigo, né não vou dizer meu nome que dá processo eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa jornalista já deu entrevista pra Band News TV, né estou aqui, eu nada mais nada menos que conheço nove moços ah, sim José Marcos Savera desculpa, a produção não me passou escreve José Marcos, quantos anos você tem? olha, eu antes queria dizer que eu sou muito seu fã e que você é muito gostosa muito obrigado mas só o Johnny come, tá? dia eu já peguei a Johnny meu amor, você não sabe de nada Juliana, quem está dando é eu então fica na sua, gente essa produção minha só por Deus, né eu não consigo tirar os olhos de seus olhos eu estou com gripe suína, sabia? não, eu não sabia moço, socorro, produção ele está me estuprando aqui eu tenho uma pergunta pra você eu tenho uma queda por loira ai meu Deus, para gente, estou tendo uma olhadinha eu passo a língua é sério, você está zoando muito José Marcos, eu tenho uma pergunta pra você você tem ele quando eu ponho você gente, eu tô eu não consigo fazer não resista essa mulher, meu Deus então tá, mas eu tenho uma coisa aqui um brinde, tá? sou a mulher do ano 2000 peito, bunda e piu, piu vamos lá, a pergunta é a seguinte foi enviada por Paula Tejano de São Paulo ela perguntou pra você José Marcos, você já defecou na rua? muitas vezes assim, mas você sai andando e defecando? várias vezes também principalmente se eu estou com o short do Corinthians você sabe que eu adoro fazer isso nas casas do jazinho o que você, eu não entendi a piada é loirei a si mesmo eu tenho outra pergunta pra você mas eu consigo isso do mesmo jeito ó, Valentim Terra de Birigui ele mandou uma pergunta assim quer saber se você já foi cabeludo e se você sente falta disso olha eu já fui com o cabeludo mas eu sinto falta dele porque ele me manda e-mail todo dia ah sim, já foi com o barbado também olha, o seu decote tá aparecendo não tô existindo na verdade eu que tô me exibindo pra você porque eu fiz uma cirurgia plástica então, gente, outra pergunta aqui enviado por Oscar Alho de Birigui também ele quer saber se você já sofreu assédio assédio de outros jornalistas homens vários deles, né? tinham diplomas? sem dúvida então tá, gente conversei aqui com essa pessoa maravilhosa que daqui a pouco eu vou sair ali no driving com eles você demora pra sair ou não? eu... pra sair o que? pra sair? depende, moço o que você tá falando se for do estúdio já tô lá fora em dois minutos beijo, me liga, gente até a próxima gente, desliga isso é pra baixo da hora da curuza momento do Marcelinho ó, do Claudio aproveitando o momento aí vamos falar de como que o Marcelinho vamos falar de pênis personalizado repetido pênis personalizado pênis personalizado pênis personalizado pênis personalizado pênis personalizado O que é melhor? Detalhe, eu vou colocar esses bastidores no blog, por exemplo. Ah, o inferno, velho!